Vou prender meu cabelo Muito bom Ó, que alívio Cadê? Aí eu quero puxar aqui, ó Puxa aqui Assim, ó Então vamos descolorir? Já faz o thumbnail, né? Agora a gente vai descolorir A gente vai descolorir essa parte até aqui Porque aqui já tá descolorido Tá até meio riscadinho E depois eu Outro dia, né? Eu hidrato ele Então agora eu vou descolorir Gente, eu quis muito raspar Porque eu gosto de rabo alto Assim, ó Entendeu? Cadê a bituquinha? Então, eu gosto de rabo alto Assim, cara Eu saio muito, cara Eu, nossa Eu saio muito Eu faço muitas coisas na rua Eu trabalho Então eu tô sempre, sempre saindo E eu, nossa Tá certo que agora Tá entrando Né? Daqui um tempinho aí O inverno Beleza Sem problema nenhum Eu amo o inverno Amo Gosto mais do que do verão Mas pro calor Mesmo assim De dia É Só um minutinho, tá? Meu amor Minha querida Minha querida O Daniel não bebe Fica quieta aí Tá me rejeitando Mas Eu amo cabelo preso assim Então agora, olha Não! Peraí, eu vou mostrar Olha o tanto Olha o tanto de cabelo que tirou, mãe Vou mostrar aqui pra vocês Olha o tanto que tirou Ó Pretinho Como que já tava descolorido atrás É que descolorido Ai Como que já tava preto atrás Não tava nem descolorido mais Mas olha Nossa Que cabelo gostoso Hum Ai que fofinho Mas enfim É isso Tá? Já Colocou aqui como se fosse Um ET E ó A gente clarear Né? Essa parte foi a última parte E aqui eu acho que tá Mais claro Aqui tá mais claro Aqui tá bem mais claro Ó Tá firminho Não tá quebradíssimo E lá Meu cabelo é muito bom Graças a Deus Aqui tá mais escuro Então eu vou deixar um pouco mais E depois eu vou Enxaguar Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma